Não vá, moço, vem aí Eu tentei, mas não tem mais quem suporta Você tá fedendo, tá difícil essa conversa Suportei, mas me diz o que cê come Que de cada três palavras uma cheira bosta Vou dizer, porque eu não aguento mais te esconder Quando você levanta o braço eu tenho que correr E eu tenho uma coisa pra te revelar E isso explica ao prendedor que eu precisei colocar Sabe o que você tem? Deixaram de cê ser meu bem Você é uma mistura de urubu com gambá Sabe o que você tem? Deixaram de chulé também Pra me ver cair é só o sapato tirar Cheirinho de urubu, cheirinho de urubu Vou dizer, porque eu não aguento mais te esconder Quando você levanta o braço eu acho que eu vou E eu tenho uma coisa pra te revelar Quando você ler a letra, mas não vou parar Sabe o que você tem? Deixaram de cê ser meu bem Você é uma mistura de urubu com gambá Sabe o que você tem? Deixaram de chulé também Deixaram de chulé, deixaram de destruir É só o sapato tirar Essa música é muito alta Então é isso aí galera, espero que vocês tenham curtido Se você curtiu, deixa seu like aí Que é muito importante pro canal se espalhar Pra mais pessoas, pra mais pessoas se inscreverem aqui É importante também que você compartilhe lá no Facebook Então clica aí nesse primeiro link da descrição Vai lá e compartilha através dessa postagem que tá aí Porque eu vou tá de olho em que eu vou compartilhar por lá E vou dar peteleco na orelha, vou mandar abraço Vou mandar um aperte mão Não todo mundo, a menos que só três pessoas compartilhem Mas eu vou selecionar uma galera lá Lembrando que tem que marcar Se você sabe de alguém que se identificou com essa paródia Vai lá, compartilha através do primeiro link que tá na descrição E marque essa pessoinha Se marque como quem não quer nada, entendeu? Aí joga no ar Joga no ar, quem sabe a pessoa vai se tocar Então usa essa ferramenta Que é muito importante na vida das pessoas Que é a indireta Amanhã às sete da noite tem paródia nova aqui no canal Então chama a galera pra assistir o Não Famoso Essa semana, que essa semana só tem paródia massa E eu espero que vocês curtam E eu espero que eu consiga dar conta Porque é muita coisa, velho É muita coisa Então dá o like aí Compartilha Tamo junto E vai plantar batata E até a próxima Se o mundo não acabar Se eu não morrer Se o YouTube eventualmente não falir Beijos, abraços E um peteleco na orelha Que interessar E tchau Tchau Tchau